Para quem deu o vídeo ao clipe, onde eu fui convidado do Carnaval, e então as primeiras imagens são gravadas no vídeo, no Carnaval de Sesimbra, onde de facto eu estava com uma escola de samba, e gravámos as primeiras imagens do vídeo aí, para depois continuar e fazer o rumo até à seleção, até junto. Foi um tema amplamente partilhado, não só nas redes sociais, em canais de televisão onde eu estive, e foi muito gratificante cantar Portugal desta forma, porque o tema pode não parecer fácil, Portugal vai buscar um bocadinho aquilo que nós fomos, e agora vai Portugal, vamos para a frente, que é o caminho, portanto Portugal vai Portugal é este caminho que nós temos de traçar, que é o do sucesso, e não aquela coisa de andarmos sempre a lamentarmos e a queixarmos do estou farto, que é aquilo que todos portugueses falam, estou farto, não, tem que ser isso, deixar o estou farto e pronto, e fazer as coisas, é aquilo que nós gostamos também, de maneira que este foi uma grande viragem, este Portugal vai Portugal, nas rádios eram pedidos, e foram pedidos de todo lado, das rádios não só ligadas a Portugal, mas de países onde há um grande gosto, e foi aí que eu conheci uns compositores gregos, que viram o meu tema, e turcos, e que de repente entraram em contato comigo para começarmos a trabalhar em parceria também. Ah, muito bem. Portanto, este Portugal, e eu disse, marca uma viragem, também por isso, porque me abre portas, abre portas a outros países, onde não estão só portugueses, onde estão outras culturas que apreciaram o meu trabalho, também porque esses povos gostam dos portugueses e gostam de Portugal, mas porque abriram ali, houve ali uma sonoridade, algo que lá chegou e que os cativou, talvez, porque eu passei, tentei passar através deste termo, o positivismo, não é? E que faltava um bocadinho a Portugal, o nosso país. Claro, claro. E então chegou essa mensagem de positivismo a povos que estão cheios de turbulências, porque as chegadas dos refugiados, aquelas pessoas todas, aquilo está tudo muito complicado nesses países. Então eles sentiram esta vontade, aliás Portugal está na moda, de olhar um bocadinho mais para este país do Ocidente, onde parece que está tudo um oásis, porque nós, quer queiramos, quer não, não temos guerras e temos paz neste país. Isso é que é verdade. Isso é que é verdade. Eu sei que houve outros cantores que tentaram também fazer composições sobre a seleção, não é? Mas, realmente, não é por Miguel estar aqui, eu acho que o Miguel teve, portanto, com esse seu trabalho, como acabou aqui de referir, foi bastante reconhecido quando cantou, portanto. Muito, muito, pelas rádios, pelas televisões, foram poucos os artistas que cantaram Portugal, e muitos cantaram Portugal, mas poucos que foram à televisão. E, de facto, eu não fiz nada para ir. Foi convidado para ir. Claro que sim. Porque reconheceram o seu trabalho. De facto, houve um reconhecimento do meu objetivo, que era levar uma mensagem de positivismo para os nossos jogadores e para todos aqueles que apoiaram os nossos jogadores. Porque o tema não fala só de futebol, fala das tradições, fala do nosso país, daquilo que nós fomos, daquilo que nós somos e daquilo que precisamos de ser para o futuro. Portanto, vai Portugal, que é a vitória total. Isto é uma mensagem que ultrapassa qualquer coisa. Precisamos... Tem um grande peso. Tem um peso. Vamos embora, para a frente. É que é que nunca vem, não é? Já tivemos um bom caminho lá atrás, parámos de vez em quando, mas agora temos a cada É por olhar para a frente, não é verdade? E, portanto, é essa a mensagem que eu procuro incutir neste tema. E foi, de facto, um reconhecimento. O reconhecimento me agradou muito. Claro, todos nós gostamos de ter... de chegar às pessoas, não é? E este tema tinha chegado ao público e chegou também a todos os média. Portanto, foi muito bom. E continua a ser porque, de repente, surgem convites ligados ao Portugal e mais convites. Claro que sim, claro que sim. É interessante. É muito interessante. Ok. Peço que já abordarmos aqui um pouco daquilo que já, portanto, lançou, não é? Agora, eu não sei, o Miguel parece que tinha algo para dizer sobre uma antevisão do que iria vir. É verdade. Eu não posso falar muito. Não, não é falado nisto. É dar só uma ideia. Dá só uma ideia. Como costumamos dizer, um lá-miré. Pois, é só uma ideia. É daquilo que iria vir. Se calhar, vamos mostrar um bocadinho também daquilo que é nosso. Sim. Mas também daquilo que é meu. E porquê? Porque vou falar da minha Lisboa. Ah, muito bem. E apetece-me falar da minha cidade. Sim. Onde eu nasci, onde tanta gente nasceu e que muitas vezes foi cantada, mas... Você é canção ou é fada? É música. É música, exatamente. É música. Estamos a chegar lá perto, mas não totalmente. Porque a sonoridade é moderna. Pois. É atual. Claro. Mas vai buscar as nossas raízes no poema. Sim. E depois talvez nos acordes. Portanto, deixo aqui uma mensagem de ideia e algo. Para o nosso ouvido já ficar. E que me deu muito prazer. Em setembro, sim, isso foi durante um bom tempo. Porque fui fazendo há pouco e pouco. Claro. E em breve está a chegar o videoclipo já. Dá bom. Vai ser o lançamento em simultâneo do vídeo. E da música. Que vai ser o primeiro tema de abertura agora do nosso inverno, do nosso outono ainda. Mas, que depois virá um trabalho a seguir, mas já em 2017. Mas este, neste momento, está um trabalho finalizado. Sim, sim. E será a porta de... mais uma porta aberta para a nossa imigração e não só. Eu penso que este trabalho vai agradar cá, muito também, porque os lisboetas vão-se a reconhecer. É uma mensagem de... que a nossa cidade, que está a ser tão... tão bem visitada e tão bem falada. Ainda ontem eu estava a ver um documentário da América em que falavam tão bem de Lisboa. Os jovens estudantes a virem todos a trabalhar, a estudar para Lisboa. E, então, eu senti a necessidade de falar do amor em Lisboa. Muito bem. Será um mote e é a primeira rada onde isto está a ser falado. Porque muita curiosidade tem chegado, ó Miguel, e à produtora e toda a gente que é a equipa que trabalha comigo. E a curiosidade tem sido, mas para quando o vosso trabalho e onde isto está a chegar? Porque nos pedem a nova música onde está. E eu, de facto, disse, olha, eu não posso, neste momento, estar a mostrar aquilo. A produtora disse, vamos só lançar juntamente com o vídeo. O vídeo está praticamente feito. E veio aí, de facto, uma mensagem muito bonita, que será aliada. Pronto, mais uma dica. Vamos lá. Será aliada à noite em Lisboa. Portanto, um amor à noite em Lisboa. Vamos ver o que é que lhe vem. Exatamente. Portanto, vamos aguardar que venha, pois a Rádio Portuguesa do VAR também se convirtula por o Miguel nos fazer aqui esta pequena revelação. E, por isso, vai ser passada para os ouvintes. Os ouvintes, fiquem atentos, porque em breve vai chegar, portanto, esse novo trabalho. Sobre Lisboa e, portanto, a falar daqui daquela cidade que é tão visitada por muitos, porque é uma cidade muito bonita, é uma cidade muito bela. Muito bonita mesmo e cada vez mais bela, porque neste momento estamos a juntar a Antiguidade com a Modernidade e está a ficar uma cidade extraordinária, muito cosmopolita, muito movimentada e muito apreciada pelo mundo inteiro. Sim, senhor. Miguel, eu penso que vamos ter que terminar, porque é assim que temos um programa e também temos que meter música. A música depois estará, depois, encaixada. Mas, de qualquer das maneiras, o Miguel tem mais algo que queira dizer para os nossos ouvintes? Bem, neste momento está a ser já preparada a torre, terminámos agora a torre de 2016, está a ser preparada a torre de 2017. Pelo inverno vamos estar com o Miguel na imigração, em vários países. Temos já confirmada a Bélgica, o Xamborgo, a Suíça, a França. Vamos estar, provavelmente, em três fins de semana na América, portanto, a torre está confirmada e, para já, temos estas deslocações para fazer ao estrangeiro. Gostava que acompanhassem o canal do YouTube do Miguel de Paiva, cantor, em esta entrada. Queria, de facto, sublinhar a página oficial do Miguel no Facebook, onde podem clicar e estar atentos a toda esta informação e outra que tal, porque muita não é corrompada, para mim, nem pensada, é a produção que trabalha em tudo o resto. Pois. E ainda, de facto, estarmos todos conectados com, por exemplo, o nosso Top 30, que a Rádio VAR tem trabalhado em parceria e muito bem, e que tem sido, também, desde cedo, um grande alicerce do meu trabalho, que passa para todo o público e todas as rádios que fazem parceria com este Top. E, daí, o meu agradecimento também à pessoa, ao Mário, que está à frente deste projeto. Sim, sim. Que é, de facto, um projeto singular, muito, muito, muito importante para a divulgação dos nossos artistas. Portanto, a Rádio do VAR tem essa parceria, tem feito um trabalho extraordinário, também, na divulgação daquilo que é nosso, e acho que devem continuar nesta linha, porque é assim que eu penso que devemos trabalhar, é pensar no que é produzido em Portugal. Primeiro nós, os portugueses, e depois, a seguir, vamos pensar em trabalhar e divulgar os outros. É assim que as coisas funcionarão. E esperem pelo próximo tema, que espero que seja um êxito. De certeza que será de todo o agrado do público, porque foi um tema muito trabalhado e muito pensado, para chegar àquilo que nós somos todos. Alma, portuguesa, e, no meu caso, Lisboeta, também, em particular. Ah, muito bem. Um abraço, José. Muito obrigado. Obrigado, Miguel, porque foi um prazer tê-lo aqui, e, por isso, nós vamos, amanhã, quinta-feira, a partir das 21h, passar aqui esta nossa conversa, porque os nossos ouvintes merecem, merecem conhecer mais o Miguel de Paiva, e, pois, com certeza, falou-se aqui um pouco desde o início da sua carreira, desde o seu percurso, desde as novidades que por aí vêm, portanto, um cheirinho, e, por isso, aguardem, porque, brevemente, a Rádio Portuguesa do A, logo que tenha, portanto, esse trabalho, pois, com certeza, que o vai divulgar. Eu só vou dizer aqui uma coisa legal. Por exemplo, as rádios nacionais, a maior parte delas, pronto, só põem nas playlists aquilo que elas querem. Bem, aqui, eu, como sou diretor de programas, e que, logo que eu tenha conhecimento de, portanto, de algum artista para divulgar, portanto, eu faço todo o esforço para o meter lá para divulgar. E o Miguel, pois, não é exceção, portanto, porque eu sei que alguns artistas que nós aqui passamos, mesmo fazendo uma retrospectiva e, às vezes, indo ao baú de recordações, passando aqueles artistas que já, alguns já não estão entre nós, mas que já não passam noutras rádios, nacionais, a Rádio VAR continua a passá-los. Pois é, é essa a linha que, de facto, me satisfaz e me alegra, porque temos que juntar a tradição com a modernidade e fazer esta ligação do que foi, os cantores que cantaram, as músicas que foram. Recordando, recordando, tudo passá-los a tradição. E é bom, é bom sabermos que ainda existem rádios que fazem este trabalho de divulgação. São raras, muitas, muito poucas o fazem, mas é assim que nós mostramos o poder da Portugalidade. É mesmo. Sem ela, não há Portugal. Pois. Então, olhe, vamos... Um abraço, José, muito obrigado. Muito obrigado, Miguel, por ter vindo, até uma próxima e desejo-lhe muito sucesso, também, para a sua carreira, que tudo corra bem. Para vocês também. E isso é que... Um abraço, José, muito obrigado.